E finalmente, meses depois, parece que finalmente passamos por um período de paz na fandom de Sally Face. Já faz muito tempo desde que eu finalizei a última teoria. A teoria que prometia explicar e demonstrar os mistérios mais abrangentes da série de Sally Face. Até mesmo seus mais obscuros segredos e easter eggs estavam contidos nessa série. No entanto, ela finalmente acabou, depois de seu quarto episódio. E o mundo de Sally Face foi jogado por meses em um silêncio, enquanto todos esperavam e se preparavam para o grande capítulo final. No entanto, há aproximadamente dois dias atrás, recebemos um anúncio diretamente de Steve Graebre por seu Twitter e seu canal do YouTube, oficial de Sally Face, que dizia Em apenas alguns dias vocês terão um anúncio muito importante do qual gostarão muito. Fiquem preparados. Então, parece que finalmente chegou a hora. O momento de tirar da caixa, novamente, nossa maior arma secreta. Um remake mais poderoso, mais interessante e mais bem editado, com melhor qualidade e, principalmente, mais empolgante. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, à nova e grandiosa teoria suprema de Sally Face. Opa, fala aí, galera, beleza? Aqui é o Link. Sejam bem-vindos à nossa teoria suprema de Sally Face. Quanto tempo faz que vocês não ouvem esse nome, não é mesmo? Ui, mas que nostalgia que bateu, não é mesmo? Então, é claro, caso seja novo no canal, e se esqueça, antes de começar o vídeo, de se inscrever, porque você vai se surpreender com essa teoria. Caso você ainda não tenha assistido a Teoria Suprema original, agora nós temos essa nova versão, o remake, da antiga versão de Teoria Suprema. Antes, é claro, de começar, por que eu decidiria fazer isso tão próximo do lançamento do capítulo 5? Afinal de contas, aparentemente, Steve Gaber está anunciando pra nós que algo grande será mostrado daqui a alguns dias. Então, eu, obviamente, não podia deixar de reviver essa fana no meu canal pra preparar terreno pra quando o capítulo 5 vier, já que nós vamos jogar tudo em live no dia do lançamento oficial. Então, apenas aguardem, porque quando o trailer sair, estaremos lá pra revisar. Alguns dias atrás, eu estava assistindo com alguns amigos a primeira versão de Teoria Suprema de Sally Face, onde, de diversas maneiras, eu sempre falei pra eles. O conteúdo apresentado dentro dos vídeos era realmente muito bom, era interessante. No entanto, a qualidade visual, a qualidade de áudio e todas as outras qualidades eram bem fraquinhas pra um canal de 8 mil inscritos. Então, eu resolvi refazer, e não somente refazer a nossa Teoria Suprema. No entanto, coloquei alguns novos artifícios, alguns conteúdos novos. E, é claro, agora o vídeo é resumido em um vídeo só, e não quatro partes, só pra ficar enrolando e me dar mais tempo de fazer. Hoje, nós iremos falar sobre tudo, sobre tudo dentro desse jogo. Então, é claro, se prepara, como diria o nosso grande zangado, vá lá, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar. Nessa parte, eu plagiei mesmo o zangado, não interessa. Enfim, pegue algo pra comer, cara, porque esse vídeo aqui promete ser um dos mais longos do canal. Então, vamos lá, se prepara, se acomoda, porque vai começar Teoria Suprema. Oi! Oh, yeah! Então, vamos começar lembrando, é claro, que todas as gameplays usadas nos vídeos e algumas imagens de autores mais famosos terão os seus devidos créditos deixados aí embaixo e também nos comentários, beleza? E é claro, lembrando a vocês também que essa foi a primeira teoria totalmente autoral feita pelo canal. Criada por mim mesmo, o link, e por mais alguns inscritos do canal que estavam presentes comigo em uma calda do Discord, a qual durou oito horas. E nós resolvemos começar a teorizar, teorizar, até que nós tivemos uma base de teoria tão grande que eu resolvi fazer uma série sobre isso, que se tornou a grande teoria suprema. Então, assim como eu fiz na primeira série, eu me utilizarei de uma linha do tempo pra explicar tudo o que acontece no enredo, explicando em base, em tese, nos mínimos detalhes, com alguns conteúdos extras que vocês vão gostar bastante. Então, vamos parar de enrolar e vamos pro início da nossa linha do tempo logo de uma vez. Afinal de contas, esse vídeo aqui é pra ser bem mais interessante, beleza? Então, vamos ao início da nossa linha do tempo. E para começar a nossa história de Sally Face, nós não iremos voltar inicialmente à história de vida do nosso protagonista. Este que ainda nem era nascido, na verdade, no começo do enredo, já que tudo começa muito, muito longe do nosso protagonista, Sal Fischer, não é mesmo? Começamos fora da cidade de Sal, fora dos locais onde seus pais moravam, e principalmente, até mesmo fora do seu planeta. Pois é, se você é novo, já pode começar a se preparar, porque nós começamos a história de Sally Face em outro planeta. Lar de um homem, careca, com uma barbinha ruiva. Este chamado, e mais conhecido como pai do Larry. Conheçamos com um dos meus personagens favoritos da série, apesar de suas poucas aparições, Jim Johnson. Jim Johnson era o habitante comum do que podemos pré-entender como um planeta que funciona exatamente da mesma maneira como o da Terra. Seus nomes são diferentes e sua tecnologia é muito mais avançada. Tecnologia capaz de criar hologramas, robôs e até mesmo naves que conseguem criar tubos de explosão e viajar através do universo a distâncias longínguas. Mesmo assim, os habitantes daquele planeta ainda aparentam muito ser somente humanos, com seu DNA, de certa forma, extremamente parecido, de acordo com o próprio Jim Johnson. Esse que tinha uma idade média, Jim Johnson vivia uma vida extremamente comum de um ser humano comum dentro do seu planeta, apesar das diferenças com o nosso mundo. Ele possui um emprego e uma loja de naves espaciais, ele possui uma irmã, dois sobrinhos maravilhosos e estava atualmente solteiro. E é claro que eu devo avisar a vocês, para entender melhor a origem de Jim Johnson e todas as suas narrações de maneira muito mais concisa e narrada por ele mesmo, é recomendável que vocês tenham acesso. Leiam o diário de Jim Johnson, o mesmo que se encontra disponível no game, no capítulo 3, o caso da Mortandela. Eu vou deixar linkado aí para vocês na descrição todos os episódios jogados diretamente por mim, já que diferente da maioria dos youtubers, eu joguei o game e depois eu gravei quando joguei a segunda vez. O que significa que eu peguei todos os secrets, todas as coisas escondidas, todos os easter eggs e inclusive todas as páginas do diário do Jim Johnson. E então vocês vão ter acesso a todas elas traduzidas em português, o que vai facilitar bastante a vida de vocês que quiserem assistir. Então se quiserem assistir lá, para ter uma noção melhor do que vocês vão ver aqui, eu também recomendo bastante. Jim Johnson escreveu a primeira página do seu diário, narrando como funcionava a sua vida em seu antigo planeta, logo depois que algo aconteceu no seu planeta em um dia de comemoração. Afinal de contas, sua empresa estava comemorando o lançamento de uma nova nave, um modelo de nave que poderia viajar para outros mundos extremamente distantes. No entanto, naquele dia, algo aconteceu com Jim Johnson e com todo o seu planeta, algo que infectou o seu mundo, algo que destruiu toda a sua vida naquele planeta, algo que matou toda a sua família e que já havia devorado mundos inteiros antes. Isto que era conhecido como a Praga das Trevas. Essa coisa preta, o qual não tem exatamente um nome correto definido pela fã de Sally Face, é conhecida mais popularmente como Red Eyes Demon, ou Demônio dos Olhos Vermelhos para os mais íntimos. Esse que seria conhecido por nós como o vilão principal de Sally Face, aquele que é o culpado de toda a maldade e destruição que tem sido causadas desde o capítulo 1. Esse que é conhecido como um demônio, no entanto, aqui nós temos uma origem um pouco diferente para ele, principalmente no diário de Jim Johnson. E aqui nós entramos no primeiro conteúdo teórico novo, o qual eu disse que teria adicionado a essa nova série. Afinal de contas, quando eu gravei a primeira série de Teoria Suprema, eu não tinha exatamente certeza do que era o Red Eyes Demon. Então eu disse que, obviamente, ele era alguma coisa a mais, mas que ele claramente era sim um demônio. O que hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente disso, e digo para vocês que não, ele não é exatamente um demônio. Ele age muito mais como, exatamente como Jim Johnson o narra. Uma Praga das Trevas, um vírus, um parasita. E isso é mostrado para nós em outro jogo, inclusive, também criado pelo criador de Sally Face. Esse é um momento interessantíssimo, porque vamos sair um pouco de Sally Face e entrar em outro jogo lançado agora em julho de 2019. Imuri, criado e escrito também por Steve Gaber, com apoio de três amigos seus. Imuri para os mais leigos e os que nunca ouviram falar, é um jogo que também sendo o mesmo criador de Sally Face, claramente se passa no mesmo universo, ou ao menos em um universo paralelo, que tem conexões até meio que parecidas demais com o universo de Sally Face. Tal como fantasmas, possessões e também possui a chamada de Praga das Trevas. Eu também já fiz um vídeo de uma hora falando e jogando o capítulo 1 de Imuri. Então, caso vocês queiram, também está aí na descrição, onde eu narro tudo sobre o jogo de maneira muito mais específica e muito mais detalhista. Afinal de contas, o vídeo tem uma hora. No entanto, sem spoiler nada aqui para vocês, O novo game de Steve Gaber se trata basicamente de um game onde iremos jogar com um caçador de almas. Um protagonista ao qual eu não vou citar nada sobre ele aqui, nem mesmo o nome, vocês vão ter que jogar para saber. No entanto, este que recebe uma missão de criaturas estranhas. Essa missão que seria libertar almas que foram presas, aprisionadas e usadas como receptáculo para uma criatura. Uma Praga, um Parasita das Trevas, que tem agido nessas pessoas de universos diferentes, inclusive. De realidades diferentes citadas no jogo, onde nós também encontramos fantasmas. Isso fora que o game também faz X referências a Sally Face. Ele tem um número absurdo de referências, de circunstâncias, até mesmo apartamentos parecidos com o apartamento Edson aparece. E a própria máscara do Sally Face também aparece dentro do jogo. Mostrando e provando para a gente que ele está ali em um universo que pelo menos tem alguma conexão. Já que personagens importantes, que são comparados a divindades dentro do universo do jogo de Imuri, citam a máscara apenas como a face do sofredor. O game nos mostra uma visão muito mais ampla do que seria o Red Eyes. Muito diferente de Sally Face, ao qual nós vemos ele muito mais como uma criatura, como se ele realmente fosse um demônio. Principalmente pelo fato dele possuir pessoas, ser cultuado por pessoas, entre outras coisas. No game de Imuri nós vemos uma visão muito mais ampla dele como uma praga, um Parasita, já que vemos que ele toma controle de almas mortas. Coisa que a gente sabe que ele também pode fazer dentro do jogo de Sally Face, por sinal. E é claro, para poder deixar uma comprovação para vocês. A figura na qual é mostrada para a gente essa Praga das Trevas dentro do jogo de Imuri. É justamente uma figura preta com olhos vermelhos. Isso vindo de um jogo do Steve Gaber, né cara, não tem como negar. A origem de um tão conhecido demônio de olhos vermelhos ainda permanece desconhecida para toda a fandom de Sally Face, já que isso ainda não nos foi contado de maneira alguma. No entanto, nos é contado que ele já é uma praga milenar. Destruiu diversos outros mundos, de acordo com o próprio Jim Johnson, diz que o mundo dele foi destruído em um piscar de olhos, que o mesmo se espalhou como um parasita. Em questão de minutos, ele já havia envolto todo o planeta de Jim Johnson, incluindo seres vivos, incluindo todas as luzes do planeta, e até mesmo animais já haviam sido envoltos em trevas e tomados para si, como se uma doença poderosa tivesse atingido e controlado todos eles de uma única vez. Apenas Jim e sua irmã conseguiram escapar em um dos módulos das naves novas que eles estavam fazendo na empresa deles e tal. No entanto, jogando Sally Face nós vamos saber, né, e sabemos por sinal, que Red Eyes Demon não aparenta ser somente uma praga que se espalha somente por se espalhar. Tal como o vírus fazem, apenas para sobreviver, eles matam os seres humanos porque é o propósito de vida deles. No entanto, Red Eyes Demon realmente aparenta ter uma forma física, que por sinal é uma forma humanoide, também aparenta pensar e pensa muito bem, já que nós temos estratégias feitas pelo próprio dentro do jogo de Sally Face, e nem mesmo o seu método de infecção dentro dos planetas aos quais ele destruiu parece ter sido somente aleatório. Ele não caiu no planeta e de repente infectou todo mundo, mas o próprio Jim Johnson afirma dentro do seu diário que antes que todos fossem infectados, ele percebeu que uma única pessoa foi infectada primeiro e que daquela pessoa surgiram as trevas que infectaram todo o resto do seu planeta. E tendo isso em mente, vamos seguir lá em frente com o destino de Jim Johnson e sua irmã para que finalmente possamos começar com a história do nosso protagonista, não é mesmo? De acordo com o que nós temos de entendimento no diário do Jim e também de alguns acontecimentos mais pra frente no jogo, pré-entende-se que Evelyn, a irmã de Jim Johnson, morreu queimada na reentrada quando os dois fugiram, ficaram alguns dias sem comida, no entanto, algum tempo depois encontraram o planeta Terra, o qual impressionou muito Jim Johnson por ser um planeta muito parecido com o planeta dele, no entanto, com tecnologia muito menos avançada. No momento da reentrada, Evelyn aparenta ter sido morta, queimada. No entanto, isso não sendo suficiente, Evelyn também estava possuída pelo mal das trevas e isso é mostrado pra nós lá pra frente. Afinal de contas, no capítulo 4, nós temos aquela estranha mulher das fitas, a qual já é praticamente confirmada como Evelyn, já que nós temos muita coisa que remete a ela ligando o diário do Jim Johnson com as fitas no capítulo 4. Em todas as fitas sendo pegas em ordem consecutiva, nós conseguimos ver Evelyn ficando cada vez mais louca e mais possuída, vendo sua pele tomar uma forma de coloração mais preta, vendo seus olhos tomarem uma forma de coloração mais vermelha e por fim, ela finalmente enlouquece completamente e o último vídeo que conseguimos na fita VHS é justamente de Evelyn quebrando a televisão, mostrando que está totalmente fora de si, isso depois que ela morreu. Sendo assim, nós poderíamos ter em mente que Evelyn seria a segunda pessoa dentro da cronologia do game a ser possuída e usada como um receptáculo para o demônio de olhos vermelhos. Que sim, se você está pensando isso, a praga de olhos vermelhos poderia ter vindo ao mundo do Sally Face justamente como um parasita dentro da Evelyn e se aproveitando depois da morte dela para se instalar ali no planeta. No entanto, nós temos alguém que foi infectado antes dela, mostrando que o próprio demônio de olhos vermelhos veio para o planeta de Sally Face antes mesmo da Evelyn chegar. No entanto, nós também temos uma ideia pré-escrita do que seria o destino de Evelyn. Nós temos as fitas VHS que são gravadas de uma forma por cima em uma sala aparentemente trancada onde vemos que Evelyn está de certa forma condenada a um tipo de tortura eterna. E essa mesma sala é nos mostrada no início do capítulo 4 quando Beelzebú decide que vai nos mostrar um showzinho dizendo que ele quer que nós apreciemos algumas de suas artes criadas por ele. E uma dessas artes, na porta 4, caso você consiga decifrar a senha, é justamente uma mulher pegando fogo. E nós conseguimos associar as cores dessa sala principalmente a câmera e a pose que a câmera está gravando a própria Evelyn, mostrando que o destino da alma dela logo depois que o Red-Eyes Demon abandonou o corpo dela foi um tormento de fogo eterno como um pesadelo relembrando sempre da morte dela. Isso também é narrado pelo próprio Jim Johnson que talvez alguma parte da própria Evelyn ainda estivesse ali já que ele tinha constantes pesadelos com a Evelyn pegando fogo pedindo pela ajuda dele o que é realmente bem tenso. Quanto ao destino de Jim Johnson esse também se torna um pouco mais incerto lá pra frente no entanto, esse pedacinho aqui é muito fácil de explicar já que ele é narrado bem de maneira simplista dentro do diário do Jim. Sabemos que apesar de ter perdido boa parte de sua nave e a tecnologia de seu planeta ele ainda conseguiu manter uma coisinha ou outra que ele manteve escondido no entanto, ele conseguiu chegar bem ao planeta Terra onde ao andar por ali vagar e procurar por sua irmã ele encontrou uma pequena cidade essa que nós já conhecemos muito bem a conhecida como Cidade de Knockfell onde nós sabemos que ele encontrou algo conhecido por nós como o local dos apartamentos Edson onde ao entrar naquele lugar o Jim também já narra pra gente um dos personagens que também tem grande importância dentro dessa série, não é mesmo? O personagem de Senhora Rosenberg que ele disse que quando chegou naquele planeta pela primeira vez encontrou uma senhora uma senhora misteriosa que o esperava à porta e que parecia já conhecer ele e principalmente parecia que já estava esperando ele chegar naquele lugar como se ela já tivesse em mente que alguma coisa ia acontecer Jim Johnson conhece naquele apartamento Lisa Johnson e sim, exatamente Jim é conhecido futuramente como o pai do Larry aquele mesmo que o criou até os 5 anos de idade e depois desapareceu completamente sem deixar nenhum rastro e sem nada ter acontecido a ele Jim simplesmente desapareceu de uma hora pra outra enquanto seu filho Larry fazia cerca de 5 anos de idade nos é mostrado tanto no diário quanto nos minigames do capítulo 2 o destino de Jim Johnson pelo menos seu destino em partes nos é mostrado ficamos sabendo por meio dos relatos de Jim Johnson em seu diário que dias depois quando o Larry completou seus 5 anos de idade a senhora Rosenberg mostra a Jim Johnson um segredo obscuro do prédio dos apartamentos Edson o templo escondido abaixo dos apartamentos Edson templo esse pertencente ao culto dos devoradores de deuses esses que convidaram Jim Johnson para entrar justamente pela boca da senhora Rosenberg Jim acaba recusando no entanto Rosenberg o ameaça e fala pra ele que ele deveria entrar por conta da segurança da sua mulher e da segurança de seu filho nós vemos no minigame Jim Johnson encontrando pelas primeiras vezes diversas coisas dentro do templo ele encontra uma chave para entrar dentro do templo e logo depois disso Jim se torna membro do culto e nunca mais é visto por nenhum membro de sua família e também por nenhum membro de Nocfell já que nós sabemos que muitas pessoas ali na cidade deviam conhecer no entanto quando vemos alguns dos minigames do capítulo 2 conseguimos ver Jim Johnson como membro de certa forma honorário do culto dos devoradores de deuses nesses minigames nós vemos até mesmo aquela cena onde nós temos três altares e Jim Johnson está inclusive entre um desses altares e em outro delas nós temos a Rosenberg que era uma feiticeira poderosa o que nos leva a subentender que Jim Johnson conseguiu um cargo de alto escalão dentro do culto e justamente por isso estava infiltrado ali para passar informações para Sally Face no futuro não sabemos exatamente qual foi o destino de Jim Johnson se ele ainda estaria vivo ou se ele estaria morto afinal de contas durante todos os capítulos desde o capítulo 2 encontramos com uma criatura muito esquisita ao qual só mostra a cabeça dela flutuando muitas vezes nos pesadelos do Sal muitas vezes no mundo físico essa que sempre dá dicas para o Sal de onde ele deve ir o que ele deve encontrar essa criatura é praticamente confirmada como Jim Johnson já que em diversos momentos quando o rosto dele glitia nós conseguimos ver os olhos verdes de Jim e a barba ruiva dele como se ele estivesse tentando se comunicar com o Sal este que é responsável pelo Sal encontrar a Ashley e salvar ela ele também é responsável pelo Sal encontrar pela primeira vez o templo do culto e também mostra diversas coisas para ele tal como Jim Johnson mostra o demônio de olhos vermelhos para o Sal e no capítulo 4 é o próprio Jim Johnson que fala para o Sal que o Dr. Enon morreu tendo em mente que a criatura é conhecida como fantasma seu nome é mostrado somente como fantasma e que o próprio Sal fala no capítulo 4 que Jim Johnson deve ter se sacrificado pelo bem de sua família muitas pessoas concluem então que Jim Johnson deveria ter morrido para proteger a família dele fazendo uma espécie de sacrifício pelo culto e então tendo conseguindo se materializar como fantasma ele está ajudando Sally Face que seria o garoto escolhido a conseguir o seu objetivo de parar a praga das trevas de uma vez por todas no entanto não é bem assim pelo menos não da maneira que eu enxergo afinal de contas existe uma cena que eu consegui no capítulo 2 essa que é uma cena secreta que para mim muda toda a situação existente nos capítulos presentes afinal de contas no capítulo 2 poucas pessoas tentaram abrir aquele puzzle essa que é a cena de abertura daquela caixinha de metal a caixinha que seria um puzzle do pai do Larry o qual o próprio Larry confia ela nas nossas mãos dizendo que a gente deveria tentar abrir já que o pai do Larry deixou essa caixa antes de ir embora no entanto o Larry nunca conseguiu abrir essa caixa porém pode sim ser aberta se você pegar os símbolos do capítulo 3 e colocar rejogando o capítulo 2 quando você abre essa caixa você encontra uma espécie estranha de chip de computador remetente é claro a tecnologia do planeta do Jim Johnson o que seria algo como um chip de conexão o qual nós levamos para o Todd no capítulo 2 estudar mais sobre esse chip o Todd diz que conseguiu decodificar alguma coisa e conseguindo decodificar isso nós temos a primeira visão do Sal com esse fantasma sim meus amigos a primeira cena de alucinação do Sally acontece nesse momento algo que é extremamente interessante é o fato de até mesmo esse chip de computador e o puzzle a caixinha do puzzle é substituída logo depois que o Sal consegue abrir é literalmente substituída por um cubo mágico ao qual o Sal não sabe como aquilo foi parar no inventário dele e quando ele questiona o Todd e o Larry sobre aquela caixa de puzzle com chip de computador o próprio Larry não se lembra da existência daquela tecnologia e ele não se lembra do pai dele ter deixado nenhum puzzle o que significa que aquilo era remetente para o Sal o que para mim, cara, significa que o Jim Johnson obviamente não morreu não se sacrificou em momento algum ele muito que provavelmente fugiu e se manteve se comunicando com o Sal por alguns momentos e isso justamente por conta daquele chip ser velho ou alguma coisa do tipo a conexão aparentemente estava um pouco falha quem sabe o Jim Johnson não estava proibido de entrar na cidade de Knoxville afinal de contas a gente sabe toda a conspiração sobre como o governo de Knoxville é controlado pelo culto então quem sabe o Jim Johnson não estava conseguindo uma comunicação clara com o Sal por conta disso já que cada capítulo nós conseguimos ver o rosto do Jim Johnson mais claro naquele holograma o que é interessante por sinal eu não acho que o Jim Johnson teria como conhecer o Sal Fischer logo do passado ele poderia saber que o Sal ia existir por conta da Rosenberg no entanto eu não acho que ele realmente ia morrer e deixar todas as mensagens do que ia acontecer e tudo mais eu acredito que ele esteja se comunicando com o Sal enquanto está vivo e tentando se mover ali para chegar em Knoxville e ajudar o Sal e o filho dele, o Larry a fazerem alguma coisa a respeito tanto é que no capítulo 4 eu já cansei de mostrar essa imagem para vocês essa imagem que, meus amigos, é nostálgica, né? é a imagem como tudo começou a imagem da qual eu moldei a minha primeira teoria a imagem onde nós vemos o julgamento onde nós conhecemos todos os personagens no entanto, um careca de jaqueta preta fica parado ali e nós não sabemos exatamente quem ele é ele também utiliza uma camiseta verde pela frente e aí a gente já consegue ter uma base muito boa de quem diabos era esse cara e praticamente quase ninguém até hoje fala disso literalmente, Jim Johnson aparece no julgamento do Sal antes dele ser morto para verificar que fim teria toda aquela situação e logo depois do julgamento pelo menos pelo que temos vista Jim Johnson não aparece mais no capítulo 4 pelo menos é o que temos em mente, não é? Sal demora dois anos para ser executado quem sabe o que o Jim Johnson não poderia ter falado para o Sal nesses últimos dois anos com as visões, com os hologramas ou ele até mesmo pode ter ido até o Sal e falado para ele o que ele devia fazer já que como eu falei para vocês em alguns vídeos o Sal é tão convicto no final do capítulo 4 que ele precisa morrer que ele nem ao menos tenta se defender no julgamento no entanto, isso é para outra parte da teoria por enquanto vamos seguir aqui na nossa linha do tempo afinal, finalizamos aqui a Evelyn morreu e o Jim Johnson, entre aspas, está vivo e pronto para a ação creio eu que ele é uma peça essencial do quebra-cabeça para finalizar o grande clímax no capítulo 5 então fiquem à espera esse cara vai aparecer de novo eu tenho certeza nesse ponto aqui nós iremos começar também a história predestinada do nosso grande protagonista não é mesmo? o Sally Face depois de praticamente 20 minutos de vídeo não é mesmo? no entanto, damos aqui um pequeno resumo as pessoas que ainda não viram os outros vídeos de teoria porque afinal de contas, cara uma das perguntas que sempre se fazemos ao jogar o jogo pela primeira vez é por que o Sal? por que tudo de ruim continua acontecendo para ele em episódio após episódio nós vemos desgraças acontecendo na vida dele a vida dele é marcada por tragédias e desgraça e nós vemos que a ideia do Red Ice Demon persegue ele a todo momento dentro do jogo por que exatamente isso acontece? obviamente que por ser o protagonista da história muitos de nós temos em mente que o Sal poderia ser um garoto da profecia um daqueles heróis de lendas e tudo mais afinal de contas, a própria senhora Rosenberg chama o Sal no capítulo 4 e diz que a profecia estava certa quando ela vê o Sal segurando a guitarra então sabemos que sim existe uma profecia sobre o Sal e a própria Rosenberg inclusive cita em um dos momentos do jogo lá quando o Sal fala que ele tem só uma vida e ela cita que não não pra ele ele não teria só uma vida então a partir daí também foi criado o vídeo da teoria do multiverso tantas outras coisas que eu postei naquele vídeo da teoria do multiverso inclusive inclusive essas coisas apareceram em um vídeo muito mais explícito sobre a teoria no próprio vídeo então esse vídeo também vai estar aí na descrição no entanto, resumidamente pra vocês pra que a gente possa entender exatamente o que é o Sal nós precisamos ir a duas cenas específicas do capítulo 3 que apesar de ser um capítulo curto ele contém muito conteúdo teórico pra gente possa criar nossas teorias a primeira delas é a cena inicial do capítulo 3 claro, aquele minigame do Mr. Dude onde ele parece ser uma coisa totalmente sem sentido, né? a gente vê um carinha redonda andando dentro de um lugar onde parece muito o apartamentos Edson ao contrário é só vocês fazerem uma lincagem básica entre essa cena do Mr. Dude tentando entrar no apartamento ali dele que ele acabou de se mudar pela primeira vez no minigame e fazerem essa linguagem com a primeira cena do capítulo 1 de Sally Face quando o Sal tá ali conhecendo seus novos vizinhos o nome do capítulo 1 até é Vizinhos Estranhos e façam uma lincagem disso o Sal pega vai até o primeiro andar e vai subindo todos os andares conhecendo seus vizinhos que obviamente muitos deles estranham o Sal por conta da sua máscara chamam ele de aberração até numa primeira vista porque realmente é um negócio que assusta um pouco e é exatamente isso que acontece também no minigame o Mr. Dude é conhecido por ser um cabeça redonda pelo visto e todos eles começam a tirar um sarro do Mr. Dude por ser um cabeça redonda e no andar mais alto do capítulo 1 nós sabemos que o Sal encontra aquele conhecido como melhor peça de teoria que a gente já teve aqui no nosso canal não é mesmo? ele encontra o Mysterious Man no entanto no inigame do Mr. Dude é algo bem curioso o Mysterious Man não aparece de maneira específica no entanto aparece esse senhor de bengala aleatoriamente e ele fala exatamente a mesma frase a mesma frase que o Mysterious Man fala ele fala um lugar obscuro você não deveria ter vindo aqui coisas horríveis acontecem logo depois o Mysterious Man desaparece quando seguimos adiante nós conseguimos encontrar algo que não deveríamos ter encontrado pelo menos de acordo com o Mysterious Man o que é essa cena aqui que é um tanto quanto perturbadora afinal em todo o minigame nós não vemos nenhum outro entre aspas cabeça redonda no entanto nesse momento aqui nós não vemos somente vários cabeças redondas como também são vários cabeças redondas mortos então conseguimos encontrar vários cabeças redondas mortos dilacerados todos esses especificamente aparentam ter morrido por terem procurado por toda a verdade o que não parece nem um pouco parecido com um personagem que nós temos dentro dessa história esse aí que tem cabelo azul tem máscara eu não preciso falar mais nada vocês já conseguem fazer a lincagem a teoria de multiverso se passaria pela ideia principalmente de que o Sally Face ele não teria somente uma vida porque ele é destinado pela profecia a parar a praga das trevas justamente pelo fato de que ele tem o poder pra fazer isso no entanto pelo menos em tese ele apenas pode fazer isso se ele morrer pelo menos é o que aparenta pra gente se você lembrar vai perceber que lá no começo da teoria eu disse que os ataques do Red Eyes e a maneira como ele infectava todo o povo de um planeta não eram maneiras simples ele não atacava randomicamente uma pessoa mas o Jim Johnson faz questão de citar que ele tinha um alvo específico alguém foi infectado primeiro e aquela pessoa infectou todas as outras no capítulo 3 existe uma cena extremamente específica que você consegue lá dentro do templo caso você entre em uma sala secreta você encontra o fantasma de um cultista um cultista dos devoradores de deuses esse que fala que o Sal invocou ele o Sal retruca dizendo que não invocou ele que foi a máquina do Todd a gente sabe o Super Gear Boy e o cultista fala claramente o Gear Boy não funcionaria se não fosse você você tem o poder de invocar as Necroluzes mesmo sem o ritual é absurdo fecha aspas é isso que o cara fala tá falado mas ainda não temos muita explicação do que seriam as Necroluzes no entanto existe uma certa base na qual a gente pode pelo menos pensar no que exatamente essas coisas são afinal de contas nós sabemos que elas tem uma espécie de poder mágico pelo visto que pode ser usado e quando elas são usadas elas aparentemente afetam tanto o mundo real quanto o mundo espiritual de certa forma digamos né o outro lado o mundo dos fantasmas de acordo com o próprio cultista o Sal ou seja todos aqueles caras redondas teriam essa habilidade de mexer com as Necroluzes sem precisar fazer nenhum ritual sem precisar ficar um monte de gente junto no altar simplesmente pra poder invocar alguma coisa não ele poderia fazer isso pela própria vontade dele no entanto como ele não sabe controlar o Super Gear Boy ajuda o Sal a fazer isso sem nenhuma espécie de magia e tudo mais no capítulo 4 inclusive nós temos a prova que o Sal é alguma coisa quando ele quebra todos aqueles selos literalmente usando uma guitarra e até mesmo derrota um demônio extremamente poderoso também usando aparentemente uma guitarra que tem ali as Necroluzes uma tecnologia inclusive do Todd no entanto isso é só pra ajudar o Sal a mentalizar o que ele tá fazendo ele é quem faz todo aquele serviço de exorcismo então teríamos em mente que o Sal seria de certa forma como um receptor nós sabemos pela história do game que Red Eyes ele tem uma habilidade muito específica de possuir coisas e pessoas isso que também aparece no jogo do Imuri ele pode usar pessoas ou fantasmas como receptápolos pra que ele possa usar uma parte do seu poder no entanto nós conseguimos perceber nas pessoas que ele usa como receptápolos essas pessoas elas se tornam loucas elas se tornam agressivas elas se tornam assassinos e muitas dessas pessoas recorrem ao suicídio como se a própria pessoa não aguentasse se tornar um receptápolos e assim o Red Eyes não consegue usar o seu poder de forma tranquila no entanto a gente sabe que ele sempre tem ali algum receptápolos isso que também pode ser o passado desse cara aqui que pelo menos pra mim ele é pra ser o primeiro cara que foi possuído pelo Red Eyes dentro do mundo de Sally Face ali já que ele pode transitar entre os mundos ele tem aquela habilidade e ele aparentemente tá preso entre os mundos ele aparece só de vez em quando no entanto ainda não tem nada muito confirmado pra esse cara tendo em mente isso nós entenderíamos que o objetivo principal do demônio de olhos vermelhos seria possuir o Sally Face seria usá-lo como receptápolos assim seria possível que ele usando o sal como receptápolos ele conseguiria utilizando o poder das necroluzes que o sal possui se espalhar pro resto do mundo com facilidade infectando todas as pessoas e indo então ao próximo mundo procurar o próximo Sally Face e então fazer com que ele falhasse novamente isso dá sentido a muita coisa no jogo se você pensar direito afinal de contas pense um pouco por exemplo no capítulo 2 de Sally Face o capítulo 2 é logo depois que Charlie é preso é um capítulo onde o demônio de olhos vermelhos não possui um receptápolos vemos que no final do capítulo ele possui ali um fantasma o pai da Megan o qual ele não queria recorrer a fazer aquele tipo de coisa no entanto durante todo o capítulo vemos que ele fica seguindo o sal como se ele estivesse esperando uma oportunidade do menino se distrair pra entrar no corpo dele e fazer o que tinha que ser feito em diversos momentos dentro do capítulo quando o sal conversa com fantasmas a gente vê que os fantasmas não conversam muito com o Sally eles começam a conversar dizem que tem um bicho vindo e desaparecem e mesmo quando eles desaparecem as vezes nós conseguimos ver a imagem do demônio do ladinho do sal ele ali escondido atrás da parede camuflado no espelho muitas das vezes ele chega tão próximo do Sally Face que chega a assustar tanto é que no final do capítulo quando ele tem uma brecha de verdade pra ir pra cima do sal ele possui ali o pai da Megan e aparece em forma física e ele realmente se mostra ali querendo mostrar que ele realmente queria entrar no moleque ali naquele momento aquele era o objetivo dele eu não vejo outra razão pra ele aparecer ali do nada pro Sally Face e isso também acontece no capítulo 1 se vocês lembrarem a primeira vez que o sal desce pro apartamento do Larry é muito interessante que o Charlie tava sendo possuído pelo Red Eyes Demon o receptáculo atual do Red Eyes era o Charlie no entanto o Red Eyes ele parece mostrar um interesse no sal já que depois que o sal vai falar com o Charlie o Red Eyes Demon sai do Charlie e fica seguindo o sal também no capítulo isso é mostrado porque quando o sal desce pro apartamento do Larry a gente vê um rápido flash ali do Red Eyes Demon aparecendo como se ele tivesse observando o sal de fundinho ali pensando caraca o almoço chegou bacana tendo em mente tudo isso nós entramos na minha parte favorita dentro de toda a teoria esta que é a parte onde nós falamos sobre os devoradores dos deuses afinal de contas esse que é um culto tão misterioso cara ele é tão pouco mostrado a gente só tem uma imagem dele com todos os membros no entanto é tão interessante ver eles aparecendo que realmente parece algo empolgante então vamos falar um pouquinho mais sobre os devoradores de deuses afinal de contas o que eles tem a ver com tudo que está acontecendo por sinal os devoradores de deuses para mim cara fora os de alto escalão que já apareceram como o Jim Johnson senhora Rosenberg e o próprio pai da Megan que também já apareceu fora esses três carinhas e os líderes atuais todos os outros para mim eles são de certa forma lacaios que são controlados de alguma forma pelo demônio de olhos vermelhos isso porque conseguimos ver certos traços de semelhança entre o comportamento entre um e outro deles e o que eles tem feito dentro de todos os capítulos no capítulo 3 naquela cena específica que eu falei para vocês que aparece um cultista que morreu esse cultista aparentemente morreu jovem ele não tinha ficado totalmente calvo ainda no entanto é algo curioso cara ele estava ficando calvo ali e nós conseguimos ver que no fundinho do pescoço dele tem uma marca como se alguém tivesse enfiado alguma coisa dentro do pescoço dele dentro da nuca dele e isso tivesse deixando ele careca porque eu acho isso pela simples razão de que todos os membros do culto dos devoradores de deuses eles tem a tendência esquisita muito esquisita a serem carecas por exemplo perceba no advogado de ataque esse que é o cara que tenta acusar o Sal no capítulo 4 para falar que ele era um assassino se você olhar de costas vai perceber que ele tenta até esconder a careca dele os dois policiais que levam o Sal para a execução e que cuidavam dele durante as horas de psiquiatria também carecas o cara que substitui o doutor Enon depois que ele morre também careca a entrevistadora que tenta acusar o Sal no capítulo 3 e que fica conversando com ele durante todo o capítulo não só é careca como também ela tem uma parte costurada da cabeça dela mas calma que tudo vai fazer sentido daqui a pouco isso para fazer sentido nós temos que em um ponto da história onde a gente tem que se perguntar algo que todo fã de Sally Face se perguntou depois de jogar Sally Face capítulo 3 todo mundo ficou se perguntando mano por que mortandela por que as atividades do culto são totalmente compreensíveis quando se coloca em mente que os membros estão sendo controlados e persuadidos a trazer o Red Eyes de volta a vida pelo menos pelo que nós podemos entender dentro do contexto dos capítulos o demônio de olhos vermelhos não consegue possuir o Sal na sua forma espiritual ele precisa possuir alguém e avançar com o Sal sozinho numa forma física e não é fácil dele conseguir fazer isso se ele conseguisse fazer ele já teria feito porque ele está seguindo o Sal desde o capítulo 1 e isso também é mostrado em outros pontos então se ele conseguisse possuir o Sal já teria feito isso há muito tempo atrás então temos em mente que nos primeiros quatro capítulos alguma coisa é necessária para que o Red Eyes consiga entrar no corpo do Sal e o culto aparentemente não possui isso ainda especulo eu que talvez seja um daqueles livros que a própria Rosenberg diz no minigame que destruiu e que somente com os cinco livros ali da invocação sei lá o que elas conseguiriam fazer e trazer o demônio de volta a vida o que significa que quem sabe não é mesmo que eles não tenham um dos livros e por conta disso o Red Eyes não consiga voltar ao mundo físico no entanto durante todo esse tempo cara eu também tive a dúvida por algum tempo do porquê raios a senhorita Packerton era parte do culto por sinal e também o porquê raios ela matava pessoas para fazer mortandela com a carne e porquê também porquê diabos ela deixava a pele das pessoas intacta como uma cirurgia placa antes de eu falar sobre a questão da pele uma coisa para vocês que também parece ser interessante de falar é o fato de que o senhor Packerton também estava vivo muito que possivelmente ele também foi utilizado por um tempo como receptápulo para o Red Eyes já que como vocês sabem ele precisa de um receptápulo para se manter de certa forma existente no mundo físico pelo menos é o que aparenta afinal de contas ele não pode entrar no Sal no entanto ao longo da história a gente já sabe que ele entrou no Mysterious Man ele entrou na Evelyn irmã do Jim Johnson ele entrou no Charlie ele tentou entrar no Larry no capítulo 4 ele entrou no Todd no capítulo 4 e também entrou nesse senhor aí o que significa que ele precisa mudar de receptápulo quando aquele se torna muito fraco e é o que ele tem feito desde o capítulo 1 então aquela ação da senhora Packerton ter deixado o senhor Packerton vivo mesmo depois de algum acidente que aconteceu com ele apesar de ser questionável né essa velha estranha aí a gente consegue entender no entanto o fato da mortandela eu explico para vocês agora substituição de pessoas é isso que acontece dentro de Knockfell a maneira mais fácil de explicar isso é com dois simples e claros eventos quando nós vemos o Doutor Enon no capítulo 2 no capítulo 1 no capítulo 3 sabemos que o Doutor Enon ele tem uma forma específica ele conversa com o Sal ele acredita no Sal no entanto no final do capítulo 2 Doutor Enon claramente morre ele cai da escada e morre no entanto a gente sabe que a Ashley vai lá algumas semanas depois né ela vai procurar o Larry no entanto se vocês notarem vão perceber que a Ashley não encontra o corpo do Doutor Enon ali onde ele deveria estar já que ele morreu e é um prédio abandonado ninguém ia lá procurar por aquele corpo no entanto eu me questiono realmente se o Doutor Enon realmente infartou ali e tomou um susto ou se alguém não puxou ele porque quem pegou o corpo como o corpo desapareceu e principalmente o que é esse cara aqui da onde saiu esse cara pelo menos pelo que nós temos em mente entende-se que o culto sabia que o Doutor Enon tinha morrido e não só sabia eles sabiam que o Sally Face tinha em mente que aquele cara ali era uma farsa até porque o Doutor Enon ele deveria ser o cara que ia defender o Sally ali de acontecer alguma coisa com ele ele é o cara que devia ficar como advogado do Sal no entanto no julgamento ele fala que o Sally Face tá lúcido que ele matou porque ele quis e vocês perceberam que o Sal e o Doutor Enon não falam nada um com o outro dentro do capítulo tipo o Sal fez sessão de terapia com esse cara por meses ele nem mesmo quer tentar falar alguma coisa do Doutor Enon ou ele sabe que esse cara aqui não é o Doutor Enon a questão na verdade é que a pele que a senhora Packerton coleta das pessoas são pessoas que ela mata coleta as suas peles e usa elas pra substituir pessoas da mídia pessoas do governo então sendo assim o culto dos Levoradores de Deuses controla o governo muito que provavelmente esse cara aí que tá usando a pele morta do Doutor Enon esse maluco é outro cara totalmente diferente que provavelmente deve estar presente nessa imagem aqui com os principais membros do culto que creio eu fariam qualquer coisa pra trazer o Dremônio de Olhos Vermelhos de volta isso também acontece com a jornalista no capítulo 4 nós vemos a própria jornalista em sua forma comum ela é loira tem a pele branca tem os olhos pretos e tá ali falando sobre uma entrevista o nome da jornalista aparece no entanto a mesma jornalista aparece no capítulo 3 e parece um pouco diferente né parece um pouco diferente isso fora o jeito dessa jornalista cara percebe em algumas coisas específicas dela como por exemplo os três dedos comuns dela são dedos normais no entanto o dedo mindinho parece que é diferente né os três dedos são dedos de homem com a unha curtinha e ela tem só um dedo com unha de mulher o cabelo dela parece uma peruca fora que a cara dela parece ter uma cicatriz e o Steve Gabriel não deixa nada meus amigos mas ele não deixa nada só assim jogado dentro do jogo dele olha pra cara dessa jornalista e logo depois disso olha pra essa pele aqui que eu circulei olha direitinho fala se não é uma pessoa usando uma pele como disfarce pra incriminar o seu oh mind block explosion pelo menos pra vocês que não assistiram a teoria suprema antiga né já que quem assistiu já sabia de meio que tudo isso que eu falei aqui nem tanto isso já nos deixa entendidos de diversas coisas cara o culto dos devoradores de deuses sempre existiu e eles sempre quiseram manter o Sally Face sobre custódia manter ele preso até que pudessem utilizar ele pro propósito dele que é seu receptáculo do Red's Eyes Demon isso explica todas as tragédias sem sentido e acusações que o menino sofreu se nós voltarmos na própria infância dele eu tenho um vídeo mais específico sobre isso onde eu falo sobre o assassinato da mãe do Sally Face onde por sinal eu cito esse homem aqui essa figura misteriosa que foi chamada pelo próprio Steve Gaber criador de Sally Face essa coisa aí foi chamada de Dogma o que é um belíssimo de um anagrama Dogma pra vocês que não sabem seria um anagrama para sacerdote ou seja líder de culto esse cara em russo ele teoricamente seria o líder de culto e quem joga Sally Face sabe que Sally Face na rússia é como se fosse GTA é muito famoso no entanto Dogma se você adicionar apenas uma letra N no final se torna Dogman o que também seria um anagrama para homem cachorro um anagrama para a máscara que esse cara tá usando e por sinal isso já se remete ao assassinato da mãe do Sally Face porque se vocês voltarem lá no comecinho ali no início da história do nosso protagonista sabemos que ele perdeu o seu rosto pra um cachorro não foi? tudo o que aconteceu com ele foi por conta de um cachorro e a mãe dele também foi morta por esse motivo não é? vocês tem certeza mesmo disso? Durante duas vezes no próprio jogo o Sal afirma claramente que sua mãe não foi morta por um cachorro e quando a gente vê o corpo dela morto ela claramente não levou mordida nenhuma cara o que mais parece é que ela levou uma madeirada na cabeça porque ela tá com sangramento e um hematoma bem grande sangrando na cabeça o que significa que ela provavelmente foi atingida na cabeça e morreu tanto é que quando a gente vê a cena da morte dela vemos uma cena pra frente apenas uma cena pra frente e nessa cena onde a gente vê pra frente vemos um crânio que pra mim finalmente faz sentido como sendo o crânio da mãe do Sal a gente consegue ver esse crânio rachado como se ele tivesse sofrido algum dano claramente existiu sim um cachorro e sim o rosto do Sal as marcas na cara dele obviamente que foram feitas por um cachorro não foi um ser humano que fez aquilo no entanto a morte da mãe do protagonista foi feita justamente pra incriminar ele e isso é mostrado no capítulo 3 se você subir no capítulo 3 até o andar onde ficam aquelas cartinhas do diário do Jim Johnson você pode encontrar três jornais e um deles cita especificamente que um pai e um filho que mataram a sua esposa estão ainda desaparecidos o que significa que o Sal foi acusado e quem sabe o que significa que depois que o Sal saiu de Nova Jersey ele foi incriminado e caso ele tivesse se mantido ali isso significa claramente que ele teria sim sido preso já ali já que no capítulo 3 quando o Sal está sendo entrevistado pela mulher ela fala na seca assim o que você explica sobre a morte da sua mãe como que você explica nunca ter tido uma prova sobre isso e obviamente que o Sal deve ter se perguntado nesse momento como raios você sabe que minha mãe foi morta no entanto algo ainda nos permanece em segredo foi dito pelo Jim Johnson foi dito por três personagens dentro da série que Sal deveria encontrar a bola vermelha em algum lugar ele deveria encontrar a bola vermelha inclusive traduza as frases que Jim Johnson diz para o Sal entre essas frases o Jim Johnson afirma para o Sal que ele era o escolhido dizendo que ele era único que ele não deveria se apegar a esse mundo e principalmente ele diz Sal você não deve ter medo de morrer tendo em mente dizendo para ele que ele deveria fazer alguma coisa depois da morte dando a entender que a única maneira de parar a praga das trevas seria morrendo e parando ela justamente no mundo dos espíritos e uma última coisa que eu acho bem interessante dizer aqui para vocês sobre a teoria e tudo mais cara eu sei que algumas coisas que tinha na teoria antiga eu não coloquei não achei importante colocar no entanto tem algumas que eu não coloquei na passada que eu coloquei nessa nova então creio que isso tampe os buracos não é mesmo inclusive cara vamos falar um pouco sobre Terence Edison cara por sinal que para vocês que não sabem a história de Terence Edison se você fizer uma sequência de coisas ali no capítulo 2 a senhora Rosenberg explica que Terence Edison era apenas um menino a família dele veio e comprou o prédio para fazer um apartamento quando a Rosenberg ainda era dona ou seja o prédio ainda era né era um culto satanista subterrâneo com uma casa em cima esses acontecimentos que eu vou falar para vocês agora aconteceram no mesmo dia na cronologia do jogo no mesmo dia essa cultista que encontrou as três caveiras e tudo mais tudo que ela precisava encontrar para invocar o Red Eyes Demon e ela foi possuída como receptápulo do Red Eyes Demon o próprio Red Eyes Demon teria ido então atrás do seu receptápulo principal esse que seria o Sally Face no entanto esse plano teria falhado por conta de Terence Edison que recebendo alguma ajuda da senhora Rosenberg e tudo mais sabemos que o que aconteceu é que Terence matou todas as pessoas no prédio naquele momento e também matou sua própria família no entanto o Terence não era o garoto da profecia mas por ele ter feito tudo o que ele fez ele realmente tinha ali um poderzinho com ele quase como se ele fosse para ser o garoto da profecia mas não foi ele meio que fracassou na vida o demônio de olhos vermelhos tenta possuir o Terence ele usa ele como receptápulo no entanto ele nunca mais sai do Terence existe uma parte do demônio de olhos vermelhos que ficou para sempre no Terence como se ele tivesse deixado uns 50% dele no Terence para que ele pudesse se manter existente ali para sempre e conforme o tempo isso foi piorando foi piorando até que Redice conseguisse fazer ali uma forma para si mesmo na qual ele conseguisse entre aspas se materializar isso que é chamado por nós no capítulo 4 de The Endless One ou traduzindo teoricamente o nome dele seria O Infinito que seria esse demôniozão verde aí todo cheio de gosme e tudo mais esse que teria possuído o Terence há mais de 20 anos atrás e agora estaria tomando o controle de todos do prédio e não ele não tomou o controle de todos no prédio quando eles usaram todas aquelas artimanhas no capítulo 4 para reinvocar o Redice Demon e trazê-lo de volta à vida não ele controlava as pessoas do prédio antes de acordo com diversas coisas no jogo a gente tende a entender que o Redice Demon ele não controla as pessoas dentro ali daquela cidade somente mais ou menos parece que ele tem controle sobre todos os adultos e todas as outras pessoas dentro daquela cidade já que casos sobre o Redice Demon casos de desaparecimento como a morte da família da Megan ou o desaparecimento do Jim Johnson não são arquivados o Todd não consegue encontrar arquivos sobre isso e o próprio Todd fala que não sabe até onde a corrupção disso iria coisa que acontece de certa forma como a cidade de Derry no filme de It a Coisa onde nós sabemos que o It aquele palhaço controla toda a cidade para que a cidade não fique dando muita conta de que as crianças desaparecem demais ou que as crianças morrem do nada e aparecem mortas a cidade meio que não liga muito para isso e tende a ignorar o que está acontecendo durante toda a gameplay de Sally Face a gente vê que todos os adultos ficam falando toda hora eles tentam colocar na cabeça dos adolescentes que não não tem fantasma nenhum nesse prédio não existe fantasma no prédio vocês estão tomando muito açúcar vocês são meio doidinhos da cabeça e tudo mais a gente vê isso diversas e diversas vezes no entanto sabe que nós também vemos diversas e diversas vezes no entanto sabe que todos esses personagens também tem em comum eles adoram eles adoram chá Addison e eu só acho que cocô de demônio não é uma coisa legal para colocar no chá eu só acho isso é tão bem mostrado dentro do jogo cara o Steve Gaber é magnífico cara quando nós vemos os adultos do apartamento no mundo dos espíritos né no mundo do Larry nós conseguimos ver que os adultos eles tem uma espécie de gosma preta segurando eles como se eles estivessem cegos sendo controlados afinal de contas como depois de 20 anos ninguém encontrou aquele templo debaixo do culto não adiantaria nada como o próprio Cell falou para os amigos dele não adiantaria nada eles contarem para os pais deles que tem um templo demoníaco embaixo do prédio ninguém ia acreditar no entanto a gente sabe que por exemplo o Chug acredita o Chug e a Soda quando você vai matar eles no capítulo 4 vai no mundo dos espíritos você vai perceber que eles tem alguma coisa de diferente eles não tem eles literalmente não tem aquelas coisas pretas neles e a gente sabe que as crianças detestavam o Chá Addison elas não bebiam aquele negócio com frequência o que significa que o que será que o Chá Addison fazia nas pessoas cara o Chá Addison era uma maneira de controlar as pessoas dentro do prédio no entanto o que me dizem sobre fora do prédio o que isso tem a ver com as pessoas ficando calvas será que isso tem alguma coisa a ver com algo que é injetado nas pessoas quem sabe uma vacina ou algo do tipo que as pessoas ficam calvas depois e é injetada no pescoço quem sabe o que acontece dentro da cidade de Nocfell eu tenho certeza que a gente vai descobrir isso no capítulo 5 e falando mais cara sobre o final do capítulo 5 só pra gente fechar toda a nossa teoria cara eu tenho certeza absoluta que o capítulo 5 vai ter alguma coisa no estilo do capítulo 4 mundo dos espíritos virado com o mundo real afinal de contas sabemos que Sal está no mundo dos espíritos agora ele está morto e por sinal Sal morreu sem máscara o que significa que no capítulo 5 prepara porque a gente vai jogar e a gente vai ver a cara dele não fica ansioso pra isso acontecer porque a gente vai ver a cara dele isso já está escrito pré-escrito no roteiro a senhorita Rosenberg que tem diversas respostas pra gente também está no mundo dos espíritos o Larry também está no mundo dos espíritos e é claro os fantasmas desapareceram há mais de 5 anos então pra onde raios os fantasmas foram o que aconteceu com eles nesses 5 anos e principalmente o que aconteceu com o demônio de olhos vermelhos nesses 5 anos sabemos que na vida real a Ashley está exatamente no local onde o Sal morreu e o capítulo 5 é o momento da Ashley eu não digo isso por tentar dar esperança pra vocês que não gostam da personagem no entanto nesse ask que o Steve Gabry fez há uns meses atrás ele falou é errado vocês julgarem uma história que ainda não acabou quem não gosta da Ashley não entendeu a personagem ainda isso foram palavras do Gabry o que significa que obviamente a Ashley está viva é o momento dela fazer algo agora porque deixa eu explicar uma coisinha pra vocês quando alguém possuído pelo demônio de olhos vermelhos fala alguma coisa dentro da série de Sally Face o nome dessa pessoa aparece sublinhado em vermelho essa pessoa aparece com sublinhado em vermelho quando os guardas falam ali no meio do julgamento e tudo mais o guarda que mata o Sal quando ele fala no meio do julgamento a voz dele aparece em branco o Gabry faz questão de mostrar que a voz dele está branca no entanto no final do capítulo a voz dele aparece aparece em vermelho pra você que ainda achava que o demônio de olhos vermelhos estava no Todd não ele já deve ter saído do Todd e quem sabe se o Todd ainda está vivo só o futuro vai nos dizer isso no entanto o que nós podemos entender disso aqui ele já está ali dentro ele está dentro da sala com sal somente esperando o momento em que o garoto morra e a alma saia do corpo quando sair ele vai entrar com tudo e vai arregaçar o mundo no entanto o capítulo não pode a história não pode acabar assim e óbvio que o capítulo 5 não vai ter só 3 minutos pra mostrar que o mundo acabou a Ashley está ali na porta e agora cabe a ela pegar aquele corpo sair dali e tentar fazer alguma coisa pra salvar o mundo porque com o Sal morto até que ele volte à vida caso ele volte à vida e principalmente até que ele vença o demônio de olhos vermelhos ela vai ter que dar um jeito de acabar com o culto porque toda a cidade aparentemente já foi possuída toda a cidade está sendo controlada e aparentemente o que nós temos de pessoas agora que são do bem ainda seriam o Travis o Neil e a Ashley e isso meus amigos nós vamos saber em breve porque como diria o nosso grandioso amigo Steve Gabry em um futuro muito mais próximo do que vocês esperam vocês terão um anúncio que irão gostar muito então aguardem aguardem